E aí queridos, tudo bem? Eu sou o Patife e olha a parada é a seguinte, neste mês, daqui uma hora, esse vídeo tá saindo umas 4, 5 horas, de segunda a sexta, eu estou ao vivo na twitch.tv barra patife, então assiste esse vídeo na moralzinha, curte porque tá muito bom, mas saiba que às 17, às 5 horas da tarde, eu estou ao vivo lá na twitch.tv barra patife, tá bom? Então, não esquece de ir lá, o link não tá no topo da descrição, porque o YouTube sacaneia um pouco, mas eu espero vocês lá, tá bom? Coloca no despertador, vai lá no Twitter, fala comigo de algum jeito, mano, mas se você vier desse vídeo, fala, Patife, eu vim do vídeo que eu mando um salve especial pra você, fechou? É nóis, tamo junto, espero vocês na live, um beijo e tchau. É, melhor não é, é porque a história tem muito, é da hora a história, mas o Absolution é mais cinematográfico, o que é da hora também, mas enfim. Eu tenho até vontade de zerar ele de novo, o Absolution, porque tanto porque eu não zerei. Eu zerei, aliás, eu joguei um muito tempo atrás, mano, na época dos anos 2000 lá, não lembro mais. Qual que você jogou? Barra, nem lembro o nome, mano, muito tempo. Eu joguei todos, muito bom. Da época do Splinter Cell, Chaos Theory. Talvez você jogou, acho que foi o 2, o Silent Assassin. Os H1s recentes estão bons para cacete, né? Várias missões especiais, tá bem legal. O que é o...? Os Ritmas novos, o 1, o 2, acho que vai ser agora. O que eu não curto, cara, é que não tem uma história, sabe? É só uma missão, você vai lá e aí você mata o cara, não tem muita graça, velho. Eu gosto do Blood Money e do Absolution, porque tem uma história por trás e tudo mais. Ah, irmão, mas se eu quero ver historinha, eu leio o Gibi da Mônica. Tô brincando, então eu te entendo. Então você quer matar os outros, você quer sangue rangeno. É corpo saindo, é braço caído, é isso. Gibi da Mônica. Saudades de Gibi da Mônica. Imagina, imagina a Mônica Hitchman, mané, assassinando as pessoas com coelhada. Caralho. Coelhada. Melhor plot. O mod, tá ligado? O mod. Meu Deus, que merda. Que pariu, velho. Caralho, já temos dinheiro pra caixa, meu. Eu acho cinco, seis, sete, oito, nove, já tem. Cola aí, cola aí, então. Vou droppar dentro do buzão. Ah, filho da Mônica. Droppei aqui no buzão. Nossa, nossa, deu um arrepiozinho. Deu um arrepal no pio, moleque. Nossa, eu não tinha assustado com esse negócio até agora. É porque agora, como você pegou os itens aqui, tipo, não sai gostoso, não sai nada. Aí do nada, pá! Na sua dela, tipo, dá muito suco. Fila da punta, mané. Eu tenho dois mil e duzentos aqui. Dinheiro vivo aqui. Bota dentro da loja, dentro do buzão, porque é... Tem mais cinco, seis centos aqui. Ficaram aqui. Vem comprar, vem comprar, vem comprar. Quando o colarinho branco dá o golpe no estado. Lá em cima, lá. Cuidado, peraí, peraí. Tomou, 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 tomou. Três balas, tá na merda. Ele tá morto, ele tá morto, relaxa. Morta! Opa, tô tomando. Aqui, marcado, marcado, marcado. Ele não tá sem colete ainda, viu? Eu dei um tiro nele, mas ele perdeu o colete só. Esse cretino. Gente, deram por... Já vi, já vi. Derrubado, o outro ali está morto. Boa, foi. Nice time, galera. Obrigado o teu dinheiro, amigo. Valeu. Opa, de nada, funk! O revive! Por caramba, meu revive! Patife lixo! Deixa eu falar que o patife é meu, mano. Não gosto muito de ficar falando isso publicamente aí. Ai, ai. Mais um ataque. Mais um, sério. Você vai me atacar de novo. Você lembra que na frente da loja é o cretino, cara. Ah, gostou? Aquele momento que eu ia fazer. Aquele momento que eu ia fazer. Aquele momento que eu ia fazer todo mundo. O que você precisa lá? A gente vai ali no carinha que estaria... Não, não, não. Ele cai soltado inimigo a caminho. Já vi, atravessou. Marcado, marcado. Tá do lado de fora, viu? Ele tá do lado de fora. Mata ele! É o Giba, meu! Caralho, velho. Coloquei o Stop and Power naquilo. Ela está imbecil. Mano, que arma arrombada, velho. Ó o carro, 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 carro. Ih, deixaram o amigo pra trás. Deixaram o amigo pra trás. Derrubei o cara aqui. Aqui, aqui. Filho da puta! Vou cortar a sua frente, meu querido. Pronto. Ah não, tem um cara aqui. Gente, na minha frente, na minha frente. Marcado. Ali, ele... Ele tá atrás desse tanque aqui. Atrás desse lave aqui. Ah, ele vai vir me finalizar. Cadê esse? Cadê esse? Cadê esse? Ele tá aqui. Marcado, Marcado. Marcado o tempo real. Esse aí, ó. Beleza. Ele vai vir me finalizar, mano. Fica aí. Eu já tenho visão de você já. Se ele escute o clima, eu pego ele. Tá chegando. Não deu. Nossa, ele conseguiu. Sério? Conseguiu. Pegou o cover da... É porque ele chegou na pedra, né? Derrubado, derrubado, derrubado. Não, não. Foda as costas. Derrubei, finalizei. Tomei, tomei aqui na minha frente. Não achei, não achei. Fing, fing, fing. Finalizada. Boa. Você destruiu o meu ovo, mano. Você destruiu o meu ovo. Tô procurando uma armita. Ó o carro vindo aí. Inimigo marcado. Ah, de trás. Ah, ele é doido, né, mano? Ele definitivamente louco. Ele está louco. Ele está louco. Não parou, não parou. Foi embora. É, ele foi buscar o cara da coroa, eu acho. É, foi buscar. E atropelou. Não, atropelou. Ó, tem cranoja. Cranoja, cara dentro do ônibus. Dentro do ônibus ali, ó. Tô vendo ali, ó. Pinguei. Ele healou o cara, mano. Tá muito na merda. Sem shield. Ele está dentro do ônibus. Sim, tá na merda. Tá muito na merda. Esse ônibus vara. Ah, não, tô sem granada. Cara, ele healou, não. Ele é louco, mano. Ele healou através do ônibus. Ele está salvo. Tem como. Tem como. Comprar a caixa dentro do ônibus também. Comprar tudo dentro do ônibus. Como ele fez? Ah, cara, ele não sabia dessa. Tem mais comigo, tem mais cara comigo. Miraram em mim, miraram em mim. Direção, direção. Achei, achei. Seguindo. Fante inimigo acima. Debaixo, debaixo, funk. Tá aqui, ó. Tá, tá. Tô dando um pré-fario pra você. Eu? Que isso, rapaz. Sou nada. Ele me elogiou. Matou ele? Boa. Este cara tem uns cabelos sedosos. Caralho, morri pro maluco que tem o pau gigante, velho. Inclusive. Maluco que morreu, deu call pra outros. Tem um squad aqui comigo ainda. Ainda tá com o cabelo grande ou funk? O coitou. Tá grandinho, tá grandinho. Às vezes eu prendo e engano geral. Às vezes eu prendo e solto. Lá vem um susto. Rambra, rambra! Boa, Fatops. Pegou o camperzinho. Peguei, acabei com o squad inteiro aqui. Um por um. Foi um por um caindo pra 12 quebrada. Tu tá com a A-12 ou a R-9? A R-9. A A-12 não é tão forte não. Eu pensei que era. A... Não sei se tu chegou a perceber, Stolen. Nos zombies, enquanto tu tá stunado... Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? É, não, é no helicóptero ali. Pularam, pularam, pularam. Mais um. Bola, pulou. O último. O cara deve tá achando que eu tô de hack city. Não é possível, velho. Errei tudo. Quando tu tá estonado pelo zumbi, o teu boneco fica abandonando as mãos, tá ligado? E, mano, por causa disso, a R-9... As armas que tem pump action ou bolt action... O cara cai no peito, você morre. É tipo isso. Mano, tu não consegue fazer a ação do pump action. Do pump, é, eu tô ligado. Porque a mão tá ocupada, tá ligado? É ali, irmão. É ali, irmão. Tá certo, game. Eu peguei a R-9 e... Aí eu atirei duas balas, não consegui cagar. É, mano. É uma merda, velho. É, é uma merda, cara. Ressaram alguém ali. É o cara que ele nos matou os amiguinho dele. Deve tá médico, cacete. Ó, tô vendo. Pular o menininho ali, ó. Nossa, tem vários. Tem vários caras ali, ó. Tem vários caras ali, ó. Na pedra. Tem vários ali, ó. Vários ali marcados, gente. Tô na merda, velho. Tô indo. O cara tá ruxando pra cacete, mano. Derrubei um. Squad eliminado. Boa. Caralho, Mr. Catra. A risada do cara foi assim. Ele... Caralho! Caralho, fumante. O Stolen matou o squad inteiro agora. Não. Morrei não... Não matei, não. Cadê eles? Cadê eles? Tão ali, ó. Ah, tem que pegar goste. Esqueci do goste. Esqueci do goste também. Gosto não. Você viu o cara ali, ó, Funk? Ali, né? Ali, boa. Eu. Eu tô sem bala, velho. Eu tô com uma house aqui, se você quiser. Tá indo. Uma house, cagava. Pior que tem muito tempo que eu não chupo uma balinha. É o bar do 1. Eu chopei o 1. Alvo marcado. O cara tinha 30 balas de stop, não sobe não de... Cadê o colega? Já é. Não, dois. Matei um deles, matei outro ali. Tinha outro indo na direção da loja ali, do... Finalizou, Funk? Finalizou, né? Sim, sim. Tá safe, tá safe. Temos que ir pra zona segura. Passa aqui perto de mim. Eu tô com muito cagaço agora de abrir caixa, porque eu pensei que não vinha mais susto. E agora vem, mano. Sério mesmo. Opa, Tiff. Algum... Tem bolsa de blindagem? Talvez. Se você se vim por aí seguida, eu vou ficar muito médio. Eu achei que eu tinha pego já a bolsa. Eu passei por um monte de bolsa. Não, não tem. Esse aqui pelo menos não tem. Talvez o que eu matei lá perto do Pitoco tenha. Deixa eu ver. Tem não. Os caras tão mais na merda aqui que nós. Pois é, ó. Eu tô rico, mano. Tô rico. Comprar um pauzato. Comprar um celtinha prata. Que susto. O cara tirou uma foto, tá tirando uma foto minha, mano. Mano, o flash da Sniper tá atravessando parede. Ele tá assim, shield, deu pra esquerda. Isso aí tá bugado, relaxa. Nossa, que susto, mano. Pra mim, ele tava dentro da garajenzinha ali, velho, de Sniper. Olha, ele tá no jornal da esquerda agora, no jornal da esquerda. Olá, lá. Ah, Miz não aí, pô. Ele tá no jornal da esquerda lá. Vou só garantir o Drizzi aqui. Eu tô safe. Alguém precisa pegar esse cara, gente. Tá morto, gente. Tá dead. Filo, Drell. Tá bom chato aqui, mano. Aí, fã, que a sua bolseta ali apareceu, ó. Já sabe em que time que eu dou? Eu tô sortudo hoje, velho. Meu time do campeonato é esse aqui, gente. Eu, o Funk, o Pati e o Fidro, é esse aí. Bora. Bebezou? Modo zumbi ainda? Vai ter o campeonatinho zumbi, né? Vai ter o campeonatinho zumbi. Vai, vai. Tô comentando hoje, caralho, massa. Tô bem ansioso pra jogar. Campeonatinho de zumbis, hein? Ah, beleza. Acabei de gastar 10 mil, aí vem liquidação. Vai tomar no cu, velho. Nossa, velho. Eu tô com quase 24k, mano. Ah, eu já tenho o kit. Eita. Solen, alguém tentou te atirar do prédio, eu acho. Do prédio. Vi, vi, vi. É um sniper lá, é um sniper. Pinga, 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 pinga. Usa um negócio lá, usa o ataqueiro. Vamos pro ataqueiro lá. Boa, Pati. Aqui é o atacante 3, alto e claro. Eu não sei se vai dar tempo. Claro que vai. Matei. Deu? Boa. Falcão 3, zero, alto e claro, meu. Me espera, me espera, deixa eu pegar um vant, deixa eu pegar um vant que eu já vou. Eu não tenho máscara de game. Me fudiu. Ai, meu, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Corre, 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 pelo amor de Deus. Corre, 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 pelo amor de Deus. Não tem máscara, gente, não tem máscara, Frank. Deixa ele, deixa ele, se vira, se vira, ele se vira, ele se vira, ele se vira, ele se vira. O vant quase sem combustível. Uma coisa que eu descobri é que se você tiver de gauche na borda do vant, tu aparece, sabe? É, né, disso. Sério? É. Aí depois você fala... Mano, eu vou lá pra Meney, tá dando tudo lá. Tá lá. Não, tem muita gente em Boneyard, se quiser ir lá, mano. Fala o seguinte, ó. Isso, já vai aqui, ó, vai aqui, ó. Daí a gente já garante a safe. E aí, sobe pra Boneyard e mata os caras lá. É aqui no roxo, aqui na frente, ó. Tem um monte de gente, ó. Ah, tá. Fragmentação lançada. Deitou o cara ali ou não? Não. Ah, mano, me distraí com um cara no UAV, velho. Ah, que bosta, cara. Mano, tinha um cara voando de gulag em cima do UAV, eu achei que é... Ah, mentira. Ah, mentira. Morri. Caralho, tem pedaço aqui da galera, não! Não, eu tô pegando fogo, meu querido, eu tô pegando fogo, velho. Ai, não! Ele vai na porrada comigo! Não vai, não. Acabou? Ah, tô, matou. Caralho, tava pegando fogo, meu irmão. Nossa, eu passei no fogo ali mesmo. Isso pareceu o final do Motocrer Fantasma, mano. É que o senhor não viu aqui, mano. Tinha dois caras, um rilando o outro, eu esquartegei os três. Eu acho que eu tirei todos os membros dos caras, velho. Caralho, tupão. Eu sou o maníaco da serra lenta aqui, caralho. Tá tirando? Tá nervoso, tá? Tá nervoso. Ó, não tem mais ninguém por aqui, sério? Cadê meu Rivotril? Bora. Tem nós. Enemigos, né? É alguém pra você aí. Nossa, terceira, né? Você vai me dar mais essa mesmo, beleza. Terceira, qual foi a primeira? Ah, qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Láguia em cima. Ih, você não liga pra amizade, foi que é meu melhor amigo. Essa foi a primeira. Mas aqui é coração de mãe, velho. Ah, entendi. Não, tudo bem. Aqui não. Mano, eu não me arrependo disso que eu acabei de fazer. Ah, beleza. Boa, boa, funk. Não, não, não. Se eu morrer, se eu morrer, vocês tem que ter dinheiro pra me rinar. Eu vou deixar essa caixa guardadinha aqui. Projeto de Ghost. Me too, me too, me too. É uma boa, é verdade. Pelo menos ela tá dentro da safe. Por enquanto. Mano, todo mundo de fantasma e minha camarada por aqui, hein, guys. Mas tem cara aqui perto que eu tô ouvindo tiros. Eu tô achando a train station, não vejo nada, velho. Filho da puta! Não fala palavrão. Fora a boca, carai. Caralho, mano. Tá arrombado, né, mano? Nem faz sentido colocar jumpscare nesse modo, velho. Ai, mano. A gente visualiza tudo bem se abriu a caixa, caralho. Tu já sabe quando o jumpscare vai vir, mano. Não, é que eu não sei, mano. Era uma caixinha dentro do ônibus, só pra ser no modo de boa. Não, não dá pra saber. Dá uma lagadinha. Dá uma lagadinha, dá uma lagadinha. Mas acho que a gente se recusa a acreditar, tá ligado? Dá uma lagadinha e você fica... Não, não é possível. Mas não dá pra saber, não, cara. Tipo, a caixa, ela vem e se escondeu, mano. Ué, depois que ele berra, dá pra saber, velho. Eu sei que... Ah, lógico. Ó o caralho. Porra, eu separei o roido daqui e não achei ninguém. É onde? Tá bem longe, cara. Por isso, ele não avisa, mano. Ele quer pegar todos os que pra ele. Aqui, mano. Compartilha aí, o comunismo de que, ô, Stolen? Ô, sobe aí, então, ô... Odris, me ajuda aqui, mano. Tô na bosta aqui, velho. Faz nada, Odris. Você não faz nada, velho. Tem um abraço? O que que você quer? Me ajuda. Porra. Só não avisa que tem cara aí, velho. Eu tô vendo ninguém no Wavy, porra. Tá tudo de gol, Stolen, meu irmão. Ó o cara de sniper ali, ó. Agora tô chegando, tô chegando. Eu vou morrer, eu vou morrer. Cadê? Só pinga que eu mato, velho. Tá marcado, meu irmão. Sumiu. Tem três caras ali, ó. Então ali... Ah, nem fudendo. Esse cara tancou, velho. Atrás de vocês. Atrás de vocês. O cara falou atrás de vocês. Então tem alguém por aqui, hein. Aqui, ó. Aqui, ó. Não pinguei. Mano, eu deitei um. Tem três caras ali, ó. Três caras aqui, ó. Dois caras aqui agora. Tá rilando, Dress. Deitado. Tá rilando deitado. Rilou. Vou deitar um. Tá com vida. Deitei. Eu fiz o cara aqui dentro. Você tá falando ali em cima de mim? Sim, sim. Eu deitei aqui, ó. Tá exatamente na marcação, mano. Tá deitado um. Acabei de levantar um aqui. Tem mais um. Eu odeio esse turinho, meu. Pronto, foi. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Ó, o caixa de munição aqui do teu lado. Obrigado. Tem cara aqui, ó. Tá indo. A gente tá sem tempo. Abortar contrato. O problema é que não é o que aparece na tela que me assusta. O que me assusta é o barulho. O barulho. O barulho é muito alto, velho. O barulho é foda, mano. Eu escuto o passo no jogo, mano. É, o que aparece na tela? Eu não consigo identificar, porque normalmente eu já dei uma assustada. É um tempo diferente. Eu parece até a mina do exorcista. Sim, a mina do exorcista aparece. Tipo, aparece a mina do grito. Já apareceu pra mim. Aqui é uma assombraçãozinha famosa. Do Elog Sniper. É uma assombração famosa. Algo marcado. É a celebridade da assombração, assim. Não, às vezes apareceu um ano do Castanhari, velho. Fiquei duraço, mano. Ó, tem Sniper aqui, ó. Sniper aqui, ó. É no banco, beleza. Bande inimigo acima. Bande inimigo acima. Castanhari agora é só jogar Among Us com a Nive, né? Deixou os amigos. Perdemos um soldado, velho. Soldei, lost. Cortei a perna do cara. Eita, matei ele, mano. Funky! Funky! Eu te matei! Tá pingatando de você aí, Stolen. Bande inimigo acima. Cortei mais uma perna aqui. Caralho, Stolen. Só não achou o game, meu parceiro. O que é isso, velho? Desculpa aí, Funky. Não era a minha intenção, velho. Vou cortar mais uma perninha. Tu dá o tiro de Shotkin pra rasgar o cara? MP5, mano. Ah, não, 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 não! Da onde, da onde, da onde? De cima, escada, escada, escada. Na escada. Tá aqui marcado. Boa. Nossa, ele te matou exatamente na hora que eu matei. Tá de boa. Tá de boa. Tem lojinha aqui por perto? Consegue pegar ou não, Stolen? Pior que eu tinha grudado a termita nele, ele tava na merda. Vou lá, levantar o Stolen. Nas construções, nas construções. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não vai sozinho, não, porque... Vamos aí, vamos aí, vamos aí. A galera campera pra caralho, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. A galera campera muito aí, cuidado. Tentar levantar o Stolen. Uff! Eu tomei de snipada. Daqui, mais ou menos. Cara, é pior que esta 12 e o Dig só combina muito, mano. Tipo, a... A skin, né? A camuflagem com a luvinha. Aqui, ó, marquei o cara. Ah, tem cara aqui. Ah, tem cara aqui em cima de mim. São dois caras no mínimo aqui. Cadê esse cara dessa porra? Aí, ele gira, ele de esquerda. Pulou, viu? Sumiu? Sumiu. Atrás de você, Pati. Pulou, atrás de você de novo. Não é possível, mano. Cadê esse ladaputa, velho? Ele tá embaixo, mano, eu acho. Vai tomar no cu, mano. O cara tá brincando esconde-esconde. Marquei um cara deitado aqui, ó. Não, marquei... Aqui tá ele. Tome. Mire, mire. Esse foi, aquele foi, mas é outro squad. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem perda. Boa. Tá pegando fogo, bicho. Deixa eu bober lá. Ah, não, direita aí, sai. Nossa, Pati. Nossa, que azar da porra, mano. Que filha da puta. Alguém me levando? Pelo amor de Deus. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. O que é isso, mano? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Ele pegou o carrinho ali. Não, 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 não. Tem um cara aqui na caixa, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Funk, tem mais cara vivo aqui. Tem? Porque o Federer não tava de autor, velho, porque ele nunca tinha um tempão ali. Ah, mano. Tinha que ser desse partido socialista de ultravioleta aí, velho. Pô. Ó o carro vindo, o carro vindo. É o coroinha. Tá indo na caixa. Estou levando com nós. Tem bastante loot aqui. Só que é caixa não. Cadê meu radar? Cadê meu radar? Me dá meu radar. Quero umas bombinhas também. Sem tex. Pô. Deitar me avisa que eu tô de airstrike. Não consegui. Carro vindo, carro vindo. Ali em cima, ó. Coroinha ali, ó. Tomou. Vocês não tem o direito pra me relar, não, velho? Ué, o Drizzy não te levantou? Me... Drizzinho, eu estou ali. Precisa que você levantar dele. Ué, mas eu tinha... Mano, pra mim ele tava bloqueado. Ah, ele morreu de novo. Tá, eu não tinha visto. Rila, só se quiser. Tem um cara pra tua direita aí, não tem não, Funk? Tem aqui, ó. Nessa árvore, nessa árvore, Drizzy. Ele morreu, eu já tinha saído. Eu tô sem perk, que merda. Quê? Mano, se eu morrer de novo, eu vou ficar muito médio agora, velho. Ah, mano, o cara tá aqui, velho. Ele tá aqui, velho. Aqui é onde? Aqui é onde? Vem aqui, vem aqui na garagem. Tô, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vagabundo! Aqui, 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 ó. Três caras lá, ó. Tem três caras no gás lá, fodido, hein, mano. Três caras só, mano. Sabe exatamente onde ele tá pra eu... Ah, eu tomei no cu, guys. Tomei, tomei no cu, tomei. Ah, não, 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 não. Derrubei, derrubei o... O Pati. Valeu, eu morri. Matei, ah, que boné. Matou, matou, matou. Marquei os caras ali, ó. Ali. Tem gente aqui, tem gente aqui. Nossa, mano, eu vou morrer. Onde, onde, onde? Eu acho que eu tô tomando dali, velho. Eu acho que eu tô tomando dali, não sei da onde, velho. Da exata localização, mas foi dali. Eu tô procurando os caras aqui. É tiro de sniper. Levantar é o milde, hein. Ah, vi, 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 marquei. Levantar é o milde, hein. Ah, vou ter que... Não, 12 não. Ah, que azar, velho. Ah, de han sete tinha matado os caras, velho. Ah, só sobrou eu. Clutch, Flank, clutch. Para do clutch. Fini pra caralho, MP7. Flank, você tem que ganhar porque eu não quero perder essa partida, não, mano. Esse vídeo tá incrível. Será que a gente tá jogando bem essa partida? Hum. Tem gente aí na... Onde tá marcado aí o azul, velho. Tem dois times lá. Baixa, vamos com calma. Ah, o Flank tá sozinho. O thermalzinho, se o cara não tiver de conta. É, moleque. O thermal do Flank tá daquele jeito. Dá pra você healar, mano. É, dá pra você correr. Healer e correr. Corre e fui direito, eu nem treta com esse cara. Ele me viu, peraí. Ele rushou. Será que era o mesmo cara? Pera, fala sozinho. Ah, jogamos bem. Tchau. Tchau.